Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A minha noite ou a ir em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe que a distração do seu marido não vai Eu sei que você tava carente ou já me falou E na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando derrotar De se sentir saudade, de se sentir carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá na sala, na rede amada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Tô na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp